Adeus Ladybug England Seu filho está seguro, senhor Nuru do Sul, metamorfose dupla Contra-ataque, cria um caos em toda Paris Com você eu tenho certeza que a Ladybug vai cometer um erro Tá legal, preciso de alguém que não se contaminou Adeus Ladybug Miaja Esse é o Miraculous do Cachorro Que vai te dar o poder de localizar e pegar tudo o que a sua bola tocar Posso confiar em você? Me desculpa Ladybug cometeu um erro Titio Félix é você Ué, peraí, devolveu o quê? O Miraculous do Cachorro Foi pro Félix Você perdeu o Ladybug, finalmente! Você perdeu o Ladybug, finalmente! Eu perdi! Éрок Perdi! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!